... ao vivo, urgente com Caio Alex, porque está acontecendo nesse momento uma operação no Morro dos Macacos e muito tiroteio por aí, né Caio? É verdade, Liane, intensa troca de tiros na comunidade do Morro dos Macacos, os agentes chegaram aqui e ainda era de madrugada. A gente percebe nessa ação dos policiais, porque eles vivem essa onda de violência aqui, essa marca de tiro não é de hoje, mas é o que o policial acaba enfrentando no dia a dia. Só que nesse carro branco ali na porta, você vê, ó, na nossa chegada, tiros foram disparados e uma dessas balas resvalou e bateu no carro. Tem taxista parado aqui com medo, claro que ele não vai se expor. Agora, nessa hora é parar e não passar no meio do tiroteio. É, está muito perigoso, muito tiro, entendeu? Não dá nem para entrar nem para sair. Por favor, meus colegas, não passe aqui, por favor. E ele está acompanhando o SBT Rio pelo tele, muito obrigado, hein, taxista, obrigado pela atenção. A sua filha falou para a senhora não sair de casa. Foi, mas eu estou segura, eu quero ligar e falar para ela, não se preocupar que eu estou indo para a minha ginástica em segurança. Mas nesse momento a senhora vai ficar parada aqui, está muito tiro aqui arriscado. Ali do outro lado, Luciano Teres vai mostrar para você, a gente vem aqui agora com policiais devidamente parados aqui, porque muitos tiros estão sendo disparados. Eu já peço agora, Liane Borges, as imagens da madrugada, onde quando nós chegamos, houve um intenso tiroteio. Roda para mim. Essa é a chegada, então, da polícia e a comunidade. Morro dos Macacos fica em Vila Isabel, túnel Noel Rosa fechado nesse momento, e toda atenção é pouca para o morador, para quem passa pela região. Como o Caio Alex bem orientou aquela senhorinha que ia para a academia, é bom você ficar num local seguro. Se está em casa, permaneça. Se vai sair, espere um bocado até que a situação se normalize. Diga, Caio. Eu vou pedir para o Luciano Teres mostrar, um dos tiros atingiu a vidraça desse prédio. Olha só, dois tiros atingiram a vidraça. A gente não tem notícia de ninguém ferido ali dentro, mas poderia ter aferido alguém. Esses tiros partiram do alto do Morro dos Macacos e poderia ter ferido alguém ali dentro. E quem passa aqui, Liane, é um desespero só. Trabalhadores correndo, senhoras que saíram de casa para levar os filhos para a escola, e também os policiais, além de se preocupar com a segurança deles e da população, também orientam essas pessoas que passam por aqui para que elas não sejam vítimas de bala perdida. Ao longo da programação, a gente vai trazer mais detalhes desta grande operação, justamente 24 horas depois de quatro agentes de segurança pública terem sido baleados no estado do Rio de Janeiro, e dois deles, um policial federal e um policial civil, terem sido mortos por ação de bandidos aqui no Rio. É com você, Liane. Tá certo, Caio Alex. Até já a gente atualiza ao longo do SBT Rio Manhã o panorama aí no Morro dos Macacos, a rua Barão de Bom Retiro, passa carros por enquanto por lá, mas volto a dizer, todo cuidado é pouco, o taxista já ficou parado para não correr perigo. E o túnel Noel Rosa segue fechado. Vá ligando aqui no SBT Rio Manhã, você que vive na Zona Norte vai passar pela Barão do Bom Retiro, vai acessar outros lugares, para você saber se a situação já está se normalizando ou não. As pessoas passam, porque elas não têm a dimensão do problema, mas os próprios policiais estão recomendando que não se faça isso neste momento, porque o tiroteio estava comendo solto até há pouco. Fala, Caio. Urgente contigo. Olha só, acabou de chegar informações pelo rádio da polícia, que agora vou pedir o Luciano para virar, tem alguém que foi baleado, tá, no morro nesse momento. Eles estão pedindo aí um reforço do policiamento lá em cima, que há alguém baleado dentro da comunidade. Aqui, ó. Olha o desespero aí do policial. Não põe a bandeira, não põe a bandeira. É o que está acontecendo, tá? Foi no pau da bandeira, pedindo aí reforço para o local, de preferência um blindado que possa ser mandado para lá também, para poder socorrer essa pessoa ferida. Essa onda de violência no estado do Rio de Janeiro, nesse momento aqui, no Morro dos Macacos, mas a operação é para prender bandidos que trazem o terror para essa região. Liane, é com você. É, a gente percebe que as forças de segurança estão se concentrando, pelo menos nessa última semana, na zona norte do Rio. Houve operação no Complexo do Lins, agora uma operação no Morro dos Macacos. No Complexo do Lins foi da Polícia Civil. Aí a polícia militar em peso e tem uma unidade de polícia pacificadora lá no Morro dos Macacos, mas a gente bem sabe que as UPPs não estão com o mesmo funcionamento quando na época da implantação. Hoje em dia o policial fica ali, também alvo de tiro, então não dá muita conta do recado. Fala, Caio. Recebemos a informação agora, Liane, que foi o sargento Pinheiro que foi baleado na comunidade. A gente já pede para avisar que o blindado está sendo pedido para ir até o local para socorrer esse policial para ser levado aí ao hospital. Ou seja, em 48 horas, quinto policial mais um agente de segurança pública ferido no Rio de Janeiro. Essa operação continua, eles estão pedindo brevidade no carro. Algumas viaturas saíram daqui, partiram para lá para poder socorrer o policial que acaba de ser baleado na comunidade, Liane. Tomara que não seja nada grave, né, Caio? Vai atualizando, por favor. A gente vai para outras notícias, mas retoma aí, porque hoje a prioridade é essa localidade. Obrigada.